Fala torcedor rubro-negro, seja bem-vindo ao canal Noticiário do Furacão, com conteúdo diário. Para você que é fã do Atlético, aqui você fica sempre atualizado de tudo. Mercado da Bola, Atlético Paranaense, mostra interesse na contratação de zagueiro, destaque da Liga Árabe, confira. O Atlético Paranaense vive um momento complicado na temporada, depois da grande vitória em cima do Palmeiras. Como visitante, o Furacão engatou uma sequência de derrotas, foram duas na Copa Sul-Americana, e uma no Campeonato Brasileiro. Contudo, o Furacão ganhou alguns dias a mais para trabalhar por conta da data FIFA. Dessa maneira, encara o Criciúma nesta quinta-feira, na Liga Arena, de olho no Campeonato Brasileiro. O rubro-negro observa de perto o mercado da bola, visando reforços para janela de transferências de julho. Assim sendo, um nome entrou na mira do Furacão, para reforçar o elenco do técnico Kuka. Segundo informações do Thiago Marquezine, o Atlético Paranaense, tem interesse na contratação do zagueiro Iago Santos, de 32 anos. Que atualmente defende, o Alameda Shabab o jogador foi um dos destaques da Liga Árabe, e chamou muita atenção nos duelos contra os principais nomes da competição. Com contrato apenas até o final do mês, o zagueiro vai ficar livre no mercado da bola. E pode chegar ao Furacão sem custos. Vale ressaltar que a comissão técnica de Kuka pediu um zagueiro com status de titular, para o restante da temporada. Com isso, a chegada de Iago Santos, pode ser uma boa ao rubro-negro. Visto que é um jogador que vem se destacando. E está em fim de contrato. Por fim, apesar de ter nascido no Brasil, o zagueiro é pouco conhecido no futebol brasileiro. Afinal, deixou o pequeno CSE, em 2014 rumo ao exterior, e desde então segue fora do país. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.